Olá, começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Confira os destaques dessa edição. Câmara aprova remanejamento da verba da Link. Aprovada também a isenção de IPTU para templos religiosos locados. Servidores públicos antigos e recentes são homenageados pelo Dia do Servidor Público. Vereador quer novas bases da PM e da GCM na periferia. Confira ainda os destaques da sessão ordinária e a entrevista com o vereador Ítalo Moreira. Estamos recebendo aqui na Rádio Câmara hoje o presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parceria, aqui da casa, o vereador Ítalo Moreira, do PSC. Seja bem-vindo, vereador. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia aqui a todos que nos acompanham e fico aqui à disposição. Obrigada, vereador. Hoje à noite vai ser realizada uma audiência pública aqui na casa de sua iniciativa para debater a questão do lixo, em especial a atuação do Instituto Lixo Zero. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse assunto. O Instituto Lixo Zero é um movimento, é uma organização filiada, Aliança Internacional do Lixo Zero, que é um movimento internacional que preza, tenta acabar com o lixo, seja pegar aqueles resíduos e transformar eles, pegar os resíduos recicláveis e transformar eles novamente, e colocar no mercado, e os materiais orgânicos, fazer compostagem, visando acabar com os aterros sanitários, que são um grande problema. Então, é um movimento que surge no mundo e hoje, no Brasil, a gente tem o Instituto Lixo Zero, que é filiado a esse movimento internacional, que é a Aliança Internacional do Lixo Zero. E nós, hoje, vamos ter essa audiência pública para promover essas ideias, visando acabar com esses resíduos, tentar, acabar não, transformar esses resíduos em reciclagem, pegar os materiais orgânicos, fazer compostagem, e tentar trazer para a prática essa questão do lixo zero para a cidade de Sorocaba, mostrando que é possível você, que na verdade não existe lixo, mas sim resíduos ali, que é um dinheiro que acaba indo para os aterros, e a gente ainda acaba gastando dinheiro para financiar esses aterros, o que ainda prejudica o meio ambiente. Então, é possível você ter uma economia sustentável, reciclando vários tipos de resíduos, provavelmente plásticos, metais, e, ao mesmo tempo, também pegando os orgânicos e transformando em compostagem, ou até mesmo em geração energética, através de várias tecnologias que existem atualmente. Então, o nosso projeto, a nossa ideia é exatamente essa, promover, trazer aqui ambientalistas, pessoas, ecoempreendedores que já fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, nós temos o Marco Poiato, que é uma grande referência internacional, inclusive dá várias palestras no mundo, inclusive a pedido da ONU, ele consegue, por exemplo, reciclar bituca de cigarro, que é um objeto muito difícil de reciclar, ele desenvolveu uma tecnologia, ou seja, uma tecnologia 100% brasileira, que é uma empresa que fica na nossa região, a Poiato fica aqui na cidade de Votorantim, nosso lado, e ele tem um trabalho muito excepcional na nossa região. Então, ele, por exemplo, são esses tipos de ecoempreendedores que trazem várias possíveis soluções e vários outros ativistas da causa, que são professores, universitários, pessoas comuns, donas de casa, que também se enganjaram nessa luta, para tentar acabar com os resíduos sólidos ali, para a gente poder transformar eles, trazer eles novamente para o mercado e criando uma economia sustentável. Inclusive, vereador, foi publicada recentemente uma lei de sua autoria que altera a data de comemoração do dia municipal do Lixo Zero para o dia 14 de agosto e a semana do Lixo Zero, que passou para o período entre 22 e 31 de outubro e que essa audiência marca essa semana também. Um pouquinho atrasada devido ao feriado, mas... Isso, mas o que acontece é que nós tínhamos uma data em Frocaba que estava fora desse calendário, porque essas atividades acontecem não apenas em nível nacional, mas em internacional, todas alinhadas do dia 22 ao dia 31 de outubro. Anteriormente estava, acho que, na data de agosto. Então, a pedido do próprio movimento, que é o Coletivo Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero, nós fizemos essa mudança nessa data. E também a gente criou o Projeto Decreto Legislativo, o selo Amigo do Lixo Zero, que são pessoas que são engajadas na causa, seja na parte educacional, sejam ecoempreendedores que fazem essa transformação, sejam pessoas que se dedicam à causa de tentar acabar com o lixo, em fato, transformar em recicláveis ou compostagem. Então, é nessa luta que a gente tenta valorizar essas pessoas. Então, é importante você acabar fomentando e estimulando que as pessoas tenham esse tipo de iniciativa. Inclusive, o selo é dado tanto a pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas. Ou seja, hoje a gente ainda tem a questão do marketing social, Então, as empresas acabam se beneficiando nesse sentido, que é que fazem um bom trabalho no sentido de tentar acabar com o lixo, na questão da reciclagem ou compostagem e outros fatores que geram essa economia circular, essa economia sustentável. Vereador Ítalo, durante as discussões da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nós tivemos recentemente aqui na Câmara, foi levantada a necessidade de ampliação da coleta seletiva aqui na cidade, mas a meta do executivo ainda é um pouco tímida, né? Tem que melhorar, né, vereador? Exatamente, ainda muito pequena, né? E a gente pode fazer isso, inclusive, sem gastar dinheiro público. Se a gente começar a trabalhar principalmente com incentivos fiscais para cooperativos ou empresas mesmo de reciclagem, a gente pode conseguir ampliar muito mais. Porque, na verdade, quando você joga principalmente alguns materiais, alguns ídolos, você está jogando dinheiro no lixo. Você está pagando ainda, a gente tem um contrato milionário, se não me engano, superior a 40 milhões de reais só de lixo anual. Então, esse valor praticamente vai para o lixo também. Então, a gente pega uma riqueza, paga ela para jogar no aterro de Iperó, que é um verdadeiro absurdo. Então, é possível, através de você estimular essas empresas de reciclagem, principalmente materiais plásticos, metálicos, essas empresas irem lá e coletarem aquilo. Por exemplo, existem algumas iniciativas que são na própria iniciativa privada, um projeto chamado ReciclaArte. Ele fica na região de São Guilherme, Mariogênia, Santa Amaro e atende alguns condomínios ali do Horto, na região de São Bento também. É uma pequena empresa, uma empresa familiar. Eles dão um saco de lixo para a pessoa que quer participar, o morador, e tem um determinado dia da semana, ele passa recolhendo todos os lixos. A própria pessoa, claro, ela tem que fazer a separação para ter a coleta seletiva certinho. Ele vai lá, joga lá os vidros no lugar, o alumínio e tal. Aliás, ele joga tudo que é aquilo que é reciclável. Os orgânicos, ele joga no lixo normal. Mas essa ReciclaArte vem, ela pega esse material e recicla. E isso é legal, você participa da coleta seletiva. É uma iniciativa da própria iniciativa privada. O poder público pode fomentar isso, inclusive através de incentivos fiscais, criando menos burocracia para essas pessoas poderem trabalhar. Então, a gente facilitando, as próprias pessoas vão atingindo esse resultado. Logicamente, o poder público também pode fomentar isso, através da sua coleta seletiva. Mas acredito que seja muito mais eficiente, através de estímulos, a própria iniciativa privada, porque o custo é muito menor. E a gente pode... Agora, existe uma política possível, em grande escala, de coleta seletiva, através de várias políticas públicas, de uma coleta grande. Aí a Prefeitura poderia ganhar dinheiro com a reciclagem desse material. Ou seja, transformar um passivo hoje de mais de 40 milhões, talvez até mesmo num ativo. Porque, igual eu disse, a gente está jogando dinheiro no lixo. A gente está pagando para aterrar a riqueza. São vários tipos de materiais. Se a gente conseguir quebrar essa lógica, a gente ia conseguir muito forte. Por exemplo, em Seattle, nos Estados Unidos, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram... Não chegaram 100% do lixo, mas tem uma escala muito grande. Acho que superior a 80%, 90% da coleta que eles fazem seletiva. E eles conseguem reciclar isso. Então, o Poder Público de lá conseguiu, inclusive com parcerias privadas, transformar um passivo em um ativo. Transformar aquilo que eles pagavam para ir para aterro em riqueza. Então, é muito possível fazer isso. Inclusive, sem gastar dinheiro público. Mas aí, entrando dentro dessa política de parcerias, da iniciativa, e estimulando essas pequenas iniciativas, como, por exemplo, a Reciclaerte, que a gente tem aí na região ali do São Guilherme, do Mariogênio. Inclusive, não é só o lixo reciclável, né? A gente tem a questão dos orgânicos também, né, vereador? Que tem, até outro dia o senhor citou uma startup, ou uma empresa, não sei, que passa nos locais recolhendo lixo orgânico. Exato. Tem uma empresa, inclusive, essa pessoa vai estar aqui, é um grande parceiro do nosso mandato, assim como o Poiato, que é o Felipe Pedrazi. Ele é um biólogo, né? Ele tem vários estudos, até internacionais, né? Principalmente nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa chamada Faz Verde. Inclusive, o meu gabinete faz compostagem, né? A gente pega todo o material orgânico, joga dentro de um potinho, em determinado tempo, a empresa do Felipe, que é Faz Verde, vem e recolhe. É uma iniciativa, ele trabalha dentro de vários condomínios, né? Onde esses condomínios fazem compostagem lá dentro. Ele tem uma tecnologia que não tem mau cheiro, não tem nada, e eles usam essa compostagem para os próprios condomínios ali, para fazerem hortas, né? Plantar árvores nativas. São projetos bem legais, que poderiam, inclusive, ser absorvidos pelo poder público também, que seriam bem interessantes. E, inclusive, vereador, eu não sei se aqui em Sorocaba isso já é uma prática, mas a gente tem agora o mercado do carbono, né? As empresas que acabam investindo nessas ONGs e tal, porque elas querem ser sustentáveis e não tem como... Tem essa contagem, não é? Uma coisa assim do mercado do carbono, algo assim? Tem. Normalmente, acredito que são as reservas, né? São reservas ambientais, né? Então, você pega ali uma fazenda, e começa a restaurar aquela plantação nativa, né? Criar novamente o ecossistema ali, plantar novamente as espécies que habitavam em Geão, né? Existem essas questões. É, as alternativas são muitas, né? Precisa fomentar no município. Então, é uma iniciativa bacana, inclusive, algumas propriedades hoje tiram até parte da sua receita disso. É uma política bacana que você estimula a preservação, né? E o reflorestamento, né? Já que você teve uma degradação muito grande. Então, você restaura aquilo que não existia. Só que, assim, a gente também, inclusive hoje, aproveitando aqui o gancho, até o nosso gabinete tem um debate, né? A gente até conversa sempre com o Pietro, né? O secretário do Meio Ambiente de Sorocaba. A nossa preocupação com as leucenas, né? Algumas espécies exóticas e árvores são pragas, na verdade, né? Elas são árvores estrangeiras, né? No caso dessa espécie, especificamente, ela acaba degradando o ambiente natural ali, matando as espécies nativas e começam a tomar conta dos parques. Por exemplo, existem parques municipais que hoje elas representam 60%, porque elas crescem muito rápido. Então, muitas vezes, nem sempre plantar uma árvore, se você não plantar a árvore correta, você está causando um impacto ambiental, né? Em vez... Negativo. Claro, às vezes a pessoa está na boa vontade, na querer ajudar o meio ambiente, mas tem que tomar um certo cuidado também sobre as espécies. A gente está vivendo hoje esse problema de Sorocaba e causando, inclusive, esse problema ambiental, as espécies nativas. O vereador Italo Moreira é um dos recordistas de proposituras aqui na casa, né? Já são mais de mil desde o início do mandato. Além da questão ambiental, que é o nosso foco, o foco da nossa entrevista de hoje, muitas das suas propostas são referentes à liberdade econômica, ao ambiente de negócios, né? Vereador, fala um pouquinho sobre esse tema também pra gente. A gente chegou a mais de mil proposituras, né? Sendo mais de cem são projetos, né? Os outros são requerimentos, indicações, né? E algumas são indicações, inclusive, até mesmo indicando algum possível projeto do Poder Executivo, mas são, de fato, sim, são voltados pra liberdade econômica, né? Pra melhoria do ambiente de negócios, pra melhoria também de transparência em questões de licitações, no combate à corrupção, que é um outro pilar que a gente tem no mandato, né? E de desburocratização em geral, inclusive atividades Poder Públicas. Por exemplo, aquela questão da poda de árvore, um projeto que a gente, infelizmente, ainda não aprovou, já veio duas vezes pro plenário, a gente espera que aprove, que você facilita que as pessoas possam podar as árvores, né? Então, você economiza dinheiro público e facilita a vida das pessoas e também pra aquelas pessoas que não têm condições de pagar pra podar a árvore, você diminui a fila, né? Fazendo que elas possam ter um nível mais rápido, porque você diminui a fila ali pública, né? Porque os que têm condições vão pagar e os outros vão ter mais agilidade em poder ser atendidos. Então, a gente tem esses pilares. Os de liberdade econômica, a gente entende que a liberdade econômica é fundamental para os empreendedores. A gente tem um índice chamado Índice da Liberdade Econômica, que é um índice internacional. Quando a gente pega os países que estão em primeiro lugar no Índice de Liberdade Econômica e faz uma comparação com o Índice de Desenvolvimento Humano, você vê que, coincidentemente, são quase os mesmos países, né? Porque quando você tem... O que é liberdade econômica? É a facilidade do empreendedor poder trabalhar. Porque a gente tem, muitas vezes, principalmente no Brasil, várias leis que criam regulamentações que dificultam o empreendedorismo, que criam problemas. Inclusive, leis que, muitas vezes, elas são conflitantes. Uma lei diz uma coisa, uma lei diz outra. Por exemplo, sei lá, uma lei diz que o azulejo do supermercado no açougue tem que ser até a metade e a outra fala que tem que ser até o teto. Então, elas acabam gerando um conflito entre elas mesmas. Então, o nosso mandato visa, inclusive, a gente está fazendo um revogaço de 800 leis. Por exemplo, existem leis absurdas aqui, né? Que, por exemplo, existe uma lei em Sorocaba que proíbe venda de pulseirinha colorida, né? Então, são leis, assim, verdadeiramente absurdas. que causam problemas para o empreendedor. Então, a gente visa desburocratizar isso. A gente vem no mandato nesse sentido, criando, nós aprovamos até uma lei que veio do executivo, mas da nossa autoria, nós desenvolvemos de liberdade econômica. Por exemplo, em Jundiaí, que foi sancionada em Jundiaí em 2019, nós tivemos a oportunidade de sancionar agora em 2021, mas a gente vê, por exemplo, que Jundiaí está economicamente muito mais evoluída do Sorocaba, no sentido, uma cidade com 400 mil habitantes, por exemplo, que tem uma arrecadação superior a 500 milhões de reais em Sorocaba, e tem um PIB muito maior que em Sorocaba, porque ela conseguiu, por exemplo, por conta dessas políticas, ela conseguiu atrair várias empresas, por exemplo, o iFood queria se instalar na região de Sorocaba, e por conta da localização geográfica era mais favorável para eles, até porque tinham vários outros atrativos na nossa cidade, porém, por questões políticas fiscais, eles acabaram se instalando na cidade de Jundiaí, inclusive, por conta disso, eu até tive em Jundiaí estudando a legislação deles, nós apresentamos dois projetos para beneficiar startups, para que a gente possa atrair essas empresas para cá, e também manter as que a gente tem aqui, e para que a gente possa crescer elas, então, nós temos essa preocupação com a geração de empregos, desenvolvimento, nosso gabinete trabalha nesse sentido de liberdade econômica, a gente está vivendo um projeto para a revitalização do centro de Socava, através de incentivos fiscais, principalmente para startups, para que a gente possa atrair elas para cá, a gente tem conversado com vários empreendedores para entender os seus problemas e trazer essas soluções para o legislativo, então, a gente está fazendo muitos, e não é só empresário grande, a gente fala desde o empresário pequenininho, desde o ambulante, a gente está falando desde o ambulante até o grande, então, a gente tem todas as conversas, os startupeiros também, que são jovens ali, estudantes ainda, que têm ideias inovadoras, então, a gente vem conversando com eles, por exemplo, a gente teve o Lucas, por esses dias que teve o nosso gabinete, que é um startupeiro, ele, inclusive, tem uma startup dentro do parque tecnológico, que é de robótica, um jovem brilhante, então, através dele, a gente foi coletando problemas dele e vários outros que a gente fomos conversando, são pessoas que começaram agora, são empresas pequenas, mas que são sementinhas que podem virar grandes empresas, podem virar o que a gente chama de unicórnios, que são startups que valem um bilhão de reais, por exemplo, então, a gente está trabalhando para que Sorocaba seja um ninho disso, seja um berço disso, para que sejam solos férteis para essas pequenas sementinhas, porque quando a gente fala muito nisso, a gente não lembra, por exemplo, que a Apple surgiu num fundo de quintal, na garagem da família dos jobs ali, quando o Steve cria ali junto com seus vizinhos, então, se a gente não cria um solo fértil para essas atividades, eles simplesmente vão morrer e a gente nunca vai ter Steve Jobs aqui na cidade de Sorocaba por conta disso, por falta, porque o Estado acaba mais atrapalhando do que ajudando, então, a gente quer reverter essa lógica, criando um Estado mínimo que intervenha o mínimo possível para que os empreendedores possam ter a liberdade de trabalhar. Legal. Está certo, vereador, daqui a pouco já vai começar a nossa sessão, muito obrigada por sua participação e antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse aí um convite para as pessoas acompanharem hoje a audiência, esse debate tão interessante. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Hoje, eu queria convidar todos para participar da audiência pública, vai acontecer às 19 horas, hoje aqui na Câmara Municipal, no plenário, quem puder participar pessoalmente pode vir aqui na Câmara ou acompanhar através das redes sociais da TV Câmara, vai ser um prazer poder debater, tem as nossas redes sociais, qualquer pergunta, tem o nosso WhatsApp, o 15981155768, e nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Italo Moreira SP. Queria, mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam e agradecer a vocês pela oportunidade da entrevista aqui na Rádio Pânia. Nós que agradecemos, vereador. Nós conversamos com o vereador Italo Moreira, do PSC. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica Tavernaro e hoje eu estou aqui para dar um recadinho muito importante para vocês sobre o consumo consciente da água, esse recurso tão importante que não podemos viver sem. Mas para isso, precisamos mudar alguns hábitos. Já pensou? Não dá para viver sem água. Você sabia que um banho de 15 minutos consome 135 litros de água e escovar os dentes com a torneira aberta. Mais de 79 litros de água tratada indo pelo ralo. Eu gosto muito de cuidar da minha casa e é muito importante ficarmos atentos, pois uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia. E se na sua casa tiver uma máquina com reaproveitamento de água, você pode aproveitar para lavar quintais, sacadas e muitas outras coisas também. Então, sempre que você for abrir a torneira ou chuveiro, lembre-se dessa dica, tá? Fique ligado! Na última quinta-feira, 28 de outubro, a Câmara realizou sessão extraordinária para votar três propostas do Executivo. Na ocasião, os vereadores aprovaram um projeto de lei que prevê ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública, através do remanejamento da Lei de Incentivos Culturais, a LINC. De acordo com o líder de governo, o vereador João Donizete, a medida irá democratizar a verba da LINC. O Executivo mandou para a Câmara Municipal de Sorocaba o projeto de lei disponibilizando um volume de recursos de aproximadamente, não, 600 mil reais que pelo orçamento é uma verba da LINC, 2021, para que possa ser distribuído para pelo menos 240 artistas da nossa cidade, pois representa um valor de 2.500 reais, uma parcela única de 2.500 reais para um projeto de parceria entre o Poder Público Municipal Executivo e os artistas. Esse valor, se não fosse gasto usado pela Secretaria de Cultura, voltaria de novo para a saúde, porque era um dinheiro que ficou destinado para o Covid, só que já estamos em um outro estágio, pela Santa Glória de Deus, mas temos que, ainda assim, nos cuidarmos. então, manteve esses 600 mil reais na condição de democratizar e distribuir para o maior número de artistas possível. Parabenizo de uma maneira muito especial o secretário de Cultura do município Usamuner, a sua equipe técnica, cumprimento as pessoas que também aqui dentro da Câmara estão trabalhando nessa questão da cultura. Esse assunto já foi informado em uma audiência pública que eu creio que acho que a Yara e a Fernanda participaram e foi explicado isso já detalhadamente. Houve a dúvida com relação à questão de quem faria a avaliação das pessoas que estão apresentando o projeto e perguntaram por que não poderiam ser os avaliadores que quando fazem do link caem o papel do seu bolso. Mas daí verificou-se que, na verdade, a Prefeitura já tem uma comissão de avaliação e seleção de projetos que é bipartidária com três pessoas do poder público e três pessoas da representação dos artistas da nossa cidade. Na sequência, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo que isenta do pagamento do IPTU os imóveis de terceiros locados pelos templos de qualquer religião. O vereador Cristiano Passos do Republicanos foi quem defendeu o projeto na tribuna proposta aprovada em campo a projeto de sua autoria com o mesmo teor mas que padecia de vício de iniciativa. Bom, qual o objetivo disso? A gente estava conversando com o vereador Silvano aqui agora as igrejas no geral independente da fé a gente não está aqui discutindo mérito de fé se um crê em Deus ou crê no santo A ou B não é essa questão aqui a questão aqui é o trabalho social que é realizado em benefício da população o poder público ele não tem braço ele não tem braço suficiente para atender a população prova disso foi que no ano passado os senhores vereadores lembram que naquele ápice da pandemia o governo disponibilizou cestas básicas a prefeitura não conseguiu doar quem ajudou foram as igrejas e as instituições religiosas que ajudou que ajudou inclusive e nesse ano foi a mesma coisa todos os trabalhos sociais são feitos pelas igrejas no geral por que fazem isso? porque são pessoas que agem voluntariamente voluntariamente com uma atividade que elas têm no dia a dia empresários são funcionários públicos são pessoas que têm uma posição na sociedade mas que tiram um pouco do seu tempo para fazer esse trabalho muito bonito muito especial seja nas comunidades seja em locais específicos eles fazem esse trabalho inclusive os templos cedem espaços para fazer campanhas por exemplo de doação de alimento de roupas por exemplo agora no ponto de vacinação tudo isso é importante o dia do servidor público comemorado anualmente no dia 28 de outubro foi celebrado durante a última sessão ordinária por iniciativa do vereador professor Salatiel e Gisel do PDT que também é presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Sorocaba num trabalho conjunto com a câmara o parlamentar concedeu votos de congratulações aos servidores mais antigos e mais recentes das diversas instâncias do poder público municipal nós trouxemos aqui nós trouxemos o Galvão dá licença um pouquinho nós trouxemos aqui o servidor com mais tempo de casa e com menos tempo de casa de cada setor do serviço público para demonstrar para demonstrar não é a continuidade do serviço público em Sorocaba então quero agradecer aqui vereador Luiz Santos quero agradecer aqui o Cláudio agradecer o cerimonial pessoal lá do meu gabinete a diretoria do sindicato está aqui presente e dizer rapidamente Cláudio de que algumas vezes ou na maioria das vezes a população não tem consciência e às vezes até nós da importância do servidor como eu disse ontem Simão repito o servidor vai onde a iniciativa privada não vai porque não dá lucro que é nas periferias da cidade está certo então saúde pública saúde gratuita servidor que leva educação segurança assistência social não é nós vamos onde a iniciativa privada não quer ir porque não dá lucro essa é a função do servidor e desmascarando de vez o rótulo senhor João Nodizete vereador o rótulo é que trabalhamos pouco e ganhamos muito o que não é verdade a média salarial dos nossos servidores da prefeitura é de 2 mil a 2 mil e 500 reais e temos mais de 3 mil servidores Cláudio que recebe o piso salarial que é 1.590 reais então hoje é dia hoje é dia de se homenagear esse trabalho árduo que nós fazemos nem muitas vezes reconhecido e também como já disse a vereadora Fernanda continuar as nossas reivindicações e com o intuito de aumentar a segurança pública no município de Sorocaba o vereador Fernando Dini do MDB está cobrando a implantação de bases da PM e da GCM em locais periféricos da cidade sem dúvida frequente em toda a cidade mas principalmente o tempo de resposta da segurança nesses bairros periféricos nos mais afastados do centro da cidade se torna cada vez mais preocupante porque esse tempo de resposta quando o bairro é próximo das bases da polícia militar das bases da guarda civil municipal erra mais rápido agora você imagina só uma situação de emergência no Parque São Bento você imagina só uma situação de emergência no bairro Ipanema das Pedras Ipanema do Meio então o que nós estamos solicitando é que se faça construções discussões para que esses bairros mais periféricos eles tenham pontos estratégicos principalmente da guarda civil municipal para que a gente tenha bases mais fixas que contemplem também a segurança desses homens que ali ficam para que São Bento contempla tranquilamente uma base fixa da guarda civil municipal atenderia ao Carandá Alto de Ipanema Parque São Bento Santa Marta toda aquela região onde o tempo de resposta num caso de criminalidade seria muito mais rápido e efetivo porque a segurança tardia ela deixa de ser uma segurança e essa sensação de insegurança não pode mais predominar principalmente nesses bairros E terá início em instantes a 63ª Sessão Ordinária da Câmara A Ordem do Dia traz propostas sobre a promoção do desenvolvimento econômico e datas comemorativas em segunda discussão Também entram em pauta oito projetos novos em primeira discussão incluindo lei mitigadora para empreendimentos imobiliários além de três moções E essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui lembrando que você pode ouvir essa e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcasts ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba Obrigada por sua audiência e até a próxima edição Até lá e até a próxima edição e até a próxima edição